Já recusei montes de merdas, e às vezes dói aqui na carteira, mas não dá porque não pode ser, quem segue o meu trabalho, seja ele qual for, está à procura de um determinado tipo de conteúdo. Espero que seja divertido, que é a minha ideia. E se eu abdico de algum tipo de, se eu abdico da minha criatividade pessoal em prol de uma marca, ou de um conteúdo que a marca me impõe, eu vou perder a minha credibilidade enquanto criador de conteúdo. E essa credibilidade vale muito mais do que o dinheiro todo que aquela marca me queira dar para eu me desvirtuar. Portanto, já tive que recusar montes de merdas, e às vezes dói, nunca fui rico, e às vezes tens uma coisa que ganhei 600 e tal de euros a vida toda ao trabalhar em rádio. Nunca ganhei porra de merda de salário a vida inteira. De repente chegam ao pé a ti com 3 salários mínimos para tu apareceres com não sei o quê, e tu dizes que não, não pode ser, eu não, não, não quero. E não faço, mas custa um bocadinho, mas tem que ser, mas é isso, tens que ser inteligente. Não podes chegar agora, és uma montra, és a montra final do preço certo, e estão lá tudo, tudo, pam, tatuado na testa. Não é assim que funciona.